Olá pessoal, sejam bem-vindos, vamos a mais uma aula e esta é a última aula oficial, digo oficial porque aqui encerramos o conteúdo do curso de aerodinâmica computacional. Outras aulas com tempo serão adicionadas que são aulas mais específicas, são detalhes extras, certo? Então nessa aula aqui nós vamos fazer um exercício, resolver um problema utilizando o método simple de acoplamento pressão velocidade. Então vocês viram o que é este método, o porquê ele existe, qual é o problema de acoplamento pressão velocidade e por que esse problema surge. Então nós resolvemos a equação do transporte de Φ, aí usamos Φ como uma velocidade através da equação da quantidade de movimento linear e quando surge essa transformação aparece um termo de pressão, o gradiente de pressão, por assim dizer. E o gradiente de pressão é outra força que surge nesse balanço, então haverá um balanço aqui entre três forças diferentes, a força de tensões, melhor dizendo tensões, difusão, viscosidade, forças viscosas, advecção, que seria o transporte de massa carregando quantidade de movimento linear e agora também um gradiente de pressão, então vamos lá. Então nós já vimos como se dá um método simple e aqui vamos resolver um probleminha, um problema chamado é a simulação de uma cavidade com a tampa deslizante, uma cavidade quadrada com a tampa deslizante, é um problema bidimensional, certo? Então temos aqui uma geometria, uma geometria quadrada, é bem simples, temos paredes em todos os lados, na verdade, esquerda, baixo, direita e a parte superior e aqui na parte superior, pessoal, essa parede está deslizando com uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? Então aqui temos uma velocidade U igual a 1 metro por segundo e nas outras paredes a velocidade é nula, certo? Então como condição de contorno para a velocidade, pessoal, temos o não deslizamento, ou seja, a velocidade na parede acompanha a própria velocidade da parede, certo? Então, pessoal, seja o problema abaixo chamado de cavidade com tampa deslizante, considere rho igual a 1 kg por metro cúbico, ou seja, vai facilitar bastante nossos cálculos, né? Já aqui rho igual a 1 e número de randoms igual a 100, certo? E determina o campo de velocidade e pressão final. Então aqui para as paredes, a condição de não deslizamento é a velocidade do fluido é exatamente igual a velocidade da parede. E para a pressão, pessoal, devemos ter também, termos, né, condições de contorno para a pressão. Então para este caso, como temos parede, consideramos que o gradiente de pressão é nulo na direção normal à parede, certo, pessoal? Então os dois casos mais populares aí são quando temos uma parede, o gradiente de pressão é nulo, ou quando temos uma imposição da pressão, certo? Por exemplo, em uma simulação aí de um canal plano, certo? Podemos colocar uma imposição da velocidade, perdão, uma imposição da pressão na entrada e uma imposição da pressão na saída, ou seja, o fluxo será dado com base nas pressões, certo? Então essas aí são as condições de contorno para a pressão. Então, pessoal, as condições de contorno nós estamos mostrando diretamente no exercício, certo? Então isso aqui faz parte do conteúdo. Então aqui, ó, delta P, delta X igual a zero. Então falamos de gradiente de pressão, mas onde, qual gradiente, né? Porque um gradiente aí tem três componentes em uma malha cartesiana. Então é o gradiente de pressão na direção normal à parede, certo? Então aqui na parede leste, o gradiente de pressão na direção normal é o derrom P, derrom X é igual a zero. Aqui na parede sul, derrom P, derrom Y igual a zero, certo? Sempre na direção normal à parede. Se for uma parede em diagonal, aí não é tão simples, não é um derrom P, derrom X, o derrom P, derrom Y, mas sim uma combinação em um certo ângulo, certo? Então, pessoal, para este caso, vamos usar uma malha uniforme, isto é, uma malha que não há variação do tamanho dos volumes, certo? E delta X é constante, e delta Y é constante. Então temos aqui delta X, e aqui delta Y. Não vou entrar em muitos detalhes da malha, pessoal, porque vocês já viram bastante isso aí. Então vamos acelerar um pouco. E também vamos usar a condição aqui que delta X é igual a delta Y, por quê? Isto aqui é uma cavidade com tampa deslizante, a geometria dela é um quadrado, onde os lados são dados por 1, então a altura é 1, e a largura aqui é 1 também, certo? 1 metro, no caso. Então delta X é igual a delta Y. Isto aí facilita muito os nossos cálculos. Então, pessoal, como primeiro passo, vamos ver aqui. Temos aqui o fluxograma, certo? Esse fluxograma que nós vimos na aula anterior, e o primeiro passo é o estimativo inicial, né? De U, é asterisco, V asterisco e P asterisco. Então aqui, ó, avaliação inicial vamos considerar todo zero, é a forma mais simples, né? Se tivéssemos um campo previamente calculado, a gente poderia utilizá-lo, certo? Então sem nenhum problema. Pessoal, uma abordagem, né? Um procedimento aqui usualmente utilizado, quando vamos resolver, por exemplo, uma simulação mais complexa, cuja malha é muito fina, muito refinada, para acelerarmos os cálculos, podemos fazer o seguinte, a gente calcula o escoamento com uma malha grosseira, depois refinamos a malha e utilizamos uma interpolação da solução da malha grosseira para iniciarmos a malha refinada, certo? Então dessa forma a gente pode otimizar o processo e a convergência pode ser mais rápida, certo? Beleza, então estimamos, né? Tudo igual a zero. O segundo passo aqui é o cálculo, né? A renovação aí dessa velocidade estimada. Então a partir dessa equação, para U, por exemplo, né? Então U asterisco igual a tudo isso aqui sobre AU asterisco P, certo? E a mesma coisa é feita para V, beleza? E vamos ver como se dão, né? Esses coeficientes. Então esses coeficientes, pessoal, eles vêm do que já fizemos até o momento da discretização dos termos espaciais, que é a difusão e a advecção, certo? E aqui temos a pressão, a pressão estimada. Então aqui, ó, podemos lembrar, né, da aula, não me recordo o número, aqui, ó, recordo sim, aula 19, volumes finitos, parte 7 de 11. Discretização da equação transporte completa. Então essa aula, e também a aula 21, onde eu mostrei o método Upwind, temos aqui, né, então temos essa equação, AP, FI, P, mais AW, FI, W, AE, etc. igual a Q, P. E aqui temos cada um dos termos, certo? Então a gente substituiu aqui o FI por U e também por V, mas podemos usar os mesmos coeficientes com uma modificação, pessoal. Agora os coeficientes AW, AW, AE, AS e AN estão do lado direito da equação. Então os sinais aqui mudam, beleza? Então aqui, AUW é exatamente esse aqui, com sinal alterado. O que que eu mudei, pessoal? Aqui tem um F, né, que é o fluxo. O fluxo é ρ vezes a velocidade. A velocidade na face W. Então, como o ρ é igual a 1, então eu já usei aqui velocidade diretamente na face W. E lembrando aqui que eu estou usando para o termo adjetivo diferenças centradas, e não upwind. E aqui o γ é transformado em μ sobre ρ, certo? No entanto, ρ é igual a 1, então eu já coloquei direto aqui como μ, certo? E aqui é o mesmo procedimento, né, para todos os coeficientes de forma similar. E aqui a UP também aqui, ó, delta menos delta x sobre 2, o E menos o W mais Vn menos Vs. Pessoal, e lembrando que essas velocidades aqui são nas faces. E lembrando também que são nas faces do volume de controle e da velocidade U. Então, a posição do volume de controle da pressão, da velocidade U e da velocidade V são diferentes. Então, vamos ver como se dá, né? Então, aqui, ó, para a velocidade W, minúsculo, né, então temos aqui essa posição, então isso aqui é a malha para U, então eu interpretei U como um pontinho aqui, a velocidade de Uw minúsculo está nessa face, certo? E o M minúsculo está nessa face. Podemos interpolar, né, uma aproximação linear aí, Uw mais UP sobre 2, porque a malha, ela é uniforme, então Uw minúsculo igual Uw maiúsculo mais UP sobre 2. Para o E minúsculo é a mesma coisa, né, UP maiúsculo mais UE maiúsculo sobre 2, certo? Agora, o VS, pessoal. Então, aqui, ó, temos o volume de controle para a velocidade U, beleza? E aqui, o VN, N minúsculo, fica nessa face norte e aqui, VS na face sul, então isso aqui é um S e vamos corrigir esse errinho aqui, certo? Então, aqui é S minúsculo. Vamos deixar mais bonitinho, né, porque S minúsculo, vamos, dessa forma, interpreta isso como um S, certo? Então, apenas um errinho, até bom esses erros e a gente consegue sedimentar melhor e fixar melhor o conteúdo. E, pessoal, e aqui, eu, é, plotei o centro dos volumes controle para o P, né? Então, aqui, eu vou desenhar os volumes P, são esses volumes aqui. Então, aqui, ó, o P norte, o volume do P norte, certo? Certo? O volume aqui do, é, do VP, certo? VP, falei P norte, mas é V norte, certo? Então, o volume aqui do VP, e aqui o V está localizado no centro do seu volume. É a mesma coisa, né, para o VNW, que seria Norte, West, North, North, West, né, Noroeste, e a mesma coisa para o W aqui, somente W, que é V West, certo? Então, pessoal, como podemos proceder, né? Vou apagar aqui o desenho, ficou bonitinho, mas vou apagar. Eu digo o seguinte, a V sul, S minúsculo, é dado por VW maiúsculo, mais VP maiúsculo sobre 2. E V, N de norte, né, minúsculo, é VNW mais VN sobre 2, certo? Então, eu já estou utilizando o V, a velocidade V, no centro do seu volume. Então, a partir daqui não tem mais interpolação, né? Então, VN minúsculo igual VN maiúsculo, mais VNW maiúsculo sobre 2. E a mesma coisa para o norte, né? Então, VP maiúsculo, mais VW maiúsculo sobre 2. E dessa forma, pessoal, desenvolvemos os coeficientes. Então, AUW, Δx, UW mais UP, sobre 4, mais Mi, e assim por diante. E aqui, AUP, certo? então, a gente chega nesses coeficientes. Pessoal, de forma similar, né, semelhante, a gente desenvolve a equação para a velocidade V. Não vou desenvolver aqui como fiz para U, mas é de forma similar, né? Então, aqui o que muda, é por exemplo, AVS, né, do sul, é Δx, VS mais VP, sobre 4, mais Mi, e assim por diante. Então, basicamente, é a mesma equação, só mudam as direções. Então, pessoal, além disso, necessariamente, precisamos de condições de contorno. Então, aqui já estão exibidas aqui as condições de contorno em cada uma das faces, como estamos tratando inicialmente a velocidade, então, condição de contorno para a velocidade. Do lado direito, por exemplo, o volume, o P, ele já estaria sobre a face, certo? Então, por quê? Ele sempre está nessa face vertical, então, ele já estaria sobre a face. Então, o que é simples? É simplesmente dizer que o P igual a zero, porque a velocidade é nula. Já, o volume de controle de V, ele não está sobre a face, ele está bem ao lado da face aqui do domínio, certo? Então, a gente insere um volume fantasma, V, G, de Ghost, certo? Então, a equação aqui desse volume seria uma média, V, P mais V, G sobre 2 igual a zero. É uma média da velocidade, ele é igual a zero. Logo, V, G igual a menos V, P. Então, esse aqui, esta é a equação para o volume fantasma. E na parte superior norte, se invertem nessas posições. Agora, V, P está aqui adjacente à face, bem tangencial à face aqui, e o G é o volume fantasma agora, então, a gente necessita de um volume fantasma para U, certo? e V, P já está sobre a face. Como nessa face norte aqui, a velocidade V é nula, mas a velocidade U é igual a 1, então, a média entre o G e o P é igual a 1, certo? Logo, a equação aqui para a velocidade G, seria o G igual a 2 menos o P. Essa é a equação para o volume fantasma. E o procedimento é similar, para os lados sul e oeste. Então, pessoal, passamos desta etapa, resolvendo essa equação aqui de forma explícita, ou seja, não resolvendo o sistema linear, e agora entregamos os valores de U asterisco e V asterisco para o cálculo da pressão. Então, aqui temos agora um sistema linear para a pressão. Então, vamos lá. Este aqui é o sistema linear, os coeficientes foram mostrados, então, são dados por esses valores aqui. Então, A, P, E, por exemplo, Δx² sobre A, U, P e assim por diante. Lembrando que este A, U, P, pessoal, é exatamente este voltando, volta, 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 este A, U, P aqui, que é tudo isso, certo? Então, este valor já está calculado, a gente não vai detalhá-lo novamente. certo? E percebam que agora temos os coeficientes A, P, E, A, P, W, A, P, S, A, P, P. E aqui o termo fonte é dado pela seguinte equação, menos U, E, asterisco, menos U, P, asterisco, Δx, menos V, N, asterisco, menos V, P, asterisco, Δx. Pessoal, agora colocamos tudo, tanto Δy quanto Δx, igual a Δx, porque eles são iguais, então isso aqui facilita muito nossos cálculos, nossas equações. Então, resolvemos a correção da pressão, também precisamos, né, das condições de contorno, já estava me esquecendo, então vamos aqui apontar as condições de contorno para o lado esquerdo, aqui, o oeste. então o volume de controle P está aqui, né, é a malha interna, então necessariamente precisamos de um volume fantasma, e como a derivada da pressão ali, o gradiente de pressão na direção normal, a superfície é zero, então a gente diz aqui, por diferenças centradas, a derivada aqui, nesse ponto, seria P, P, menos PG, sobre Δx, né, então essa é a derivada exatamente sobre a superfície. então PP menos PG, sobre Δx, igual a zero, quer dizer então que PG é igual a PP, certo, então essa aqui é a condição de contorno para a pressão. E o processo similar é aplicado para as faças sul, norte e leste, certo, exatamente igual. Então pessoal, calculamos a pressão, agora fornecemos aqui, agora temos um valor de P', que é um valor de correção da pressão, agora vamos corrigir a velocidade, então vamos para esse passo aqui, UP igual a UP asterisco, mais esse termo aqui de correção, então é simplesmente esta equação, não tem muito segredo, né, já conhecemos UP asterisco, já conhecemos as correções aqui de pressão, certo, multiplicado por Δy sobre UP. vamos lá então. Pessoal, só um outro probleminha aqui, né, da apresentação que eu fiz, é porque são muitas equações e a gente às vezes confunde. Eu coloquei aqui a pressão como letra maiúscula e aqui como letra minúscula, certo, isso aqui foi um errinho apenas nessa equação e a pressão está representada aqui por letra minúscula, é porque em cada literatura, cada bibliografia é apontada uma simbologia diferente, né, então eu preferi pressão em letra minúscula para não ser confundida com o P do centro do volume de controle, então, façam essa abstração aí e entendam isso aqui como P minúscula. Agora, com os valores de U, V e P corrigido, podemos estimar os novos parâmetros, né, são os valores que utilizaremos para a próxima iteração, então PNU é o P asterisco mais um alfa P', e a mesma coisa para a velocidade, velocidade NU é igual um alfa U vezes U, que é esse U calculado aqui nessa, no passo prévio, precedente, mais um menos alfa multiplicado pelo U estimado, certo, então aqui amenizamos este novo, esta nova interação, né, essa próxima avaliação da velocidade e repetimos para a pressão e para V também. No seguinte exemplo, nós aplicamos alfa, todos alfas iguais a 1, por que isso? Porque para este caso, com a malha que escolhemos, o Reynolds que escolhemos, não houve problema de convergência e alfa igual a 1, o processo é bastante mais rápido, né, ele é mais rápido do que outros valores para alfa. mas isso aqui, pessoal, é um sentimento que você tem que ter através da experiência, como isso aqui é alguma coisa puramente numérica, não tem nada de físico aqui, não existe uma padronização para o valor de alfa ideal, depende do caso, depende da malha, etc. Beleza, pessoal, então, passando este passo aqui, vamos para a checagem da convergência, convergiu ou não, como vamos saber. Então, avaliamos o Epsilon, o Epsilon, como foi explicado na aula passada, é uma equação que representa a continuidade, ou seja, o Epsilon em condições perfeitas tem que ser igual a zero, mas numericamente não, o procedimento numérico não é perfeito, então numericamente isso não tende a zero. Então, fixamos aqui um Epsilon menor do que 10 elevado a menos 7, então, quando esse valor for menor do que 10 elevado a sétima, a menos 7, perdão, aí consideramos que o regime já está convergido, as equações, as soluções estão convergidas. Lembrando, pessoal, que esse processo de convergência aqui é bastante simples, existem outros aí, melhores, certo? Mas de forma didática esse aqui está ok. então, se não convergiu, vamos supor, convergiu? Não, então resolvemos todo o processo novamente, voltando lá nas equações aqui, no primeiro passo, repetimos todos os passos. Convergiu? Sim, ok, então pare, paramos aí e vamos avaliar os resultados. Então, vamos aqui para os resultados, certo? Então, utilizamos uma malha 40 por 40, 40 volumes por 40 volumes e o número de Reynolds lembrando igual a 100. Então, esse aqui foi um desenho da malha, certo? Temos 40 volumes aqui e já estamos eliminando as condições de contorno, certo? Então, podem contar aí, existem 40 volumes, 1600 volumes. e vamos aplicar aqui um Epsilon necessariamente menor que 10 a menos 7, então, quando ele for menor do que isso, o algoritmo para e teremos nosso resultado final. Aqui, pessoal, mostramos o desenvolvimento do número de iterações pelo resíduo. Então, vejam que eu não exibi aqui, não foi exibido todas as iterações, foram exibidas, se eu não me engano, de 20, 30, 40, 50 e 50 iterações, certo? Mas podemos aqui checar o procedimento, né? Então, porque eu fiz isso para não gastar tempo computacional mostrando, né, um gráfico, porque o algoritmo ele imprime o gráfico a cada passo de tempo para mostrar para o usuário como está caminhando o código dele, certo? Então, vemos aqui que há um decaimento com o número de iterações e o número de iterações foi da ordem aqui de mil, mil e quinhentos por aí, certo? Então, em torno de mil e quinhentos iterações e alcançamos aqui 10 a menos 7, certo? Então, em um código computacional o usuário ele pode definir o número de iterações máxima e também o resíduo mínimo, certo? então, aquele que alcançar primeiro é considerado o correto e o algoritmo para, certo? É igual quando a gente jogava bola, eu não jogo mais, mas eu joguei muito, é 2 ou 10, 2 gols ou 10 minutos ali, né? Então, basicamente é isso. Não sei se ainda fazem isso, né? Beleza, então, isso aqui é a convergência, os resultados, o campo de pressão, então, aqui a gente nota nas quinas, pessoal, um errinho, mas isso aqui é simplesmente devido a plotagem, né? plotagem, a exibição do campo, o campo está correto, mas no momento aqui de exibir esses valores, ele pega algumas, alguns volumes aí do contorno, por exemplo, o volume fantasma da quina, isso aí a gente nem mexeu nesse volume, mas ele pega para o cálculo, eu resolvi não mexer muito nisso aí, né? Para melhorar, para ser mais produtivo. Então, temos aqui o campo de pressão, mas na parte interna aqui o campo de pressão está ok. Então, podemos perceber que há uma baixa pressão nessa posição, uma alta pressão nessa posição aqui, o que é natural, porque a parede, ela empurra o flúido nesse sentido, forçando uma alta pressão nesta quina e uma baixa pressão nessa quina, porque a parede, ela está fazendo esse papel. E lembrando que isso aqui é um balanço entre forças de pressão, de gradinha de pressão, melhor dizendo, forças viscosas e forças advectivas. Certo? Então, continuando aqui. este aqui é o campo de velocidade. Notamos então que no campo de velocidade há uma maior velocidade nesse ponto aqui, que é o ponto da condição de contorno esperado. Aí o fluido ele faz, dá uma voltinha aqui, vira aqui uma esquina, aumenta a velocidade neste ponto e continua a sua recirculação. De tal forma que na parte inferior a velocidade é muito baixa. Então, tudo isso estamos analisando com base no algoritmo que nós montamos. Então, é legal, mesmo o algoritmo feito aqui em uma tarde para quem tem menos experiência pode gastar uma semana, duas semanas, podemos tirar algumas conclusões interessantes. Então, o campo de velocidade aqui, esta é a velocidade total, então seria a raiz quadrada de u ao quadrado mais u ao quadrado. Esta aqui é o campo de velocidade em u. Então, podemos, notar aqui que em u, o campo de velocidade em u, ele já é um pouco diferente, ele é máximo aqui na condição de contorno e ele é praticamente nulo nessas outras posições. Aqui ele chega a ser negativo, o que é comum porque o escoamento ele faz, ele apresenta uma recirculação, certo? Aqui o campo de velocidade em v, então aqui é bem diferente, já podemos notar que devido a recirculação apresentada, vamos mudar a cor aqui da caneta, como temos uma recirculação, neste ponto aqui a velocidade está para cima e neste ponto aqui está para baixo e aqui é praticamente nula, é onde inverte o sinal, então temos recirculações aqui e isso explica o comportamento deste campo. aqui pessoal, temos os vetores velocidade, então é apresentado aqui um vetorzinho que seu comprimento depende da intensidade da velocidade, então podemos ver aqui que a velocidade é maior na parte superior, menor na parte inferior e a posição, a direção deste vetor em cada um dos volumes, então é bem interessante aqui esta figura, podemos entender onde se dá por exemplo o centro aqui da rotação, temos um vórtice aqui central e o seu centro é basicamente aqui, então o vetor aqui embaixo está para a esquerda e aqui em cima para a direita e podemos também analisar aqui as linhas de corrente, então linhas de corrente e vetor velocidade, então as linhas de corrente nos indicam a direção de uma partícula de fluido que está percorrendo ali aquele caminho, então notamos aqui o centro dessa rotação, desse vórtice e aqui todo este comportamento. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse escoamento, vamos traçar uma linha em uma reta vertical no centro, eu não desenho o centro, mas aqui no centro 0.5, então aqui no centro e outra linha aqui no centro em Y e vamos exibir o valor das velocidades U e V em cada uma dessas linhas e através disso a gente pode fazer uma avaliação quantitativa, porque até agora foi tudo qualitativo, entendemos o comportamento, mas não temos valores para comparação. Então vamos lá, esta aqui é a velocidade U e V em função de Y, então seria em função de Y esta linha aqui, esta linha vertical em X igual a 0.5, então é uma sonda em X igual a 0.5, certo? E esta aqui é uma linha sonda em Y igual a 0.5 variando o X, então agora esta linha aqui horizontal, então podemos analisar aqui as velocidades, podemos notar por exemplo, qual é o ponto que a velocidade U deixa de ser negativa e vira positiva, então nesta posição aqui, certo? e a mesma coisa aqui para velocidade V. Outro ponto interessante é que podemos perceber que aqui a condição de contorno está ok, então a velocidade tende a 1 em Y igual a 1 e 0 em Y igual a 0. Em X igual a 0 e X igual a 1 as velocidades são nulas, ou seja, a condição de não deslizamento funcionou bem. E para uma avaliação quantitativa correta, pessoal, nós sempre temos que comparar com resultados, se existir resultados, mas temos que validar nosso código. Este resultado aqui é comparado com o artigo de Guia Erol de 1982, é um artigo muito conhecido, porque essa simulação, esse procedimento da cavidade com o tanto deslizante é muito conhecido e é característico por testar novos códigos, testar simulações, então é um força step para quem está nesse mundo de CFD. E podemos notar que os resultados estão exatamente iguais, então o algoritmo convergiu muito bem, muito bem, ou seja, o procedimento, os coiscentes estão corretos, a gente pode ter certeza disso agora, e também o resíduo que escolhemos, o número de iteração também estão corretos. Um outro ponto bastante interessante que podemos entender aqui é a questão de e se aumentássemos o resíduo, certo? E se aumentarmos o resíduo, o que acontece? Aumentando o resíduo, menos iterações serão realizadas, o resultado sairá mais rápido e a gente pode ter noção se o resíduo está ok ou está ou não. Então vamos aqui apelar, vamos para um resíduo aqui de 10 a menos 4. Um resíduo de 10 a menos 4 são necessárias apenas 100, 200, 300, em torno de 400 iterações, ou seja, menos do que, 3 vezes menor do que um resíduo aqui de 10 a menos 7 que tinha sido em torno de 1500. Atingimos aqui um resíduo de 10 a menos 4 e o tempo é pelo menos 3 vezes mais rápido. Porém, o resultado foi alterado, vamos ver, no olho a gente consegue enxergar se foi alterado ou não. Foi alterado um pouquinho mas foi, pessoal. Mas vamos comparar aqui, então comparando aqui com um resultado correto que é a referência a gente percebe aqui que próximo à parede está beleza porque a gente impôs a condição de contorno ali porém aqui no centro não está legal está diferente ou seja para um resíduo menor bem menor poderia ser 10 a menos 5 10 a menos 6 para entendermos como funciona mas não foi legal e não foi suficiente certo? Então é muito importante na hora da simulação sabermos como dar os parâmetros corretos os parâmetros numericos e caso isso aqui tivesse convergido a gente poderia trabalhar ali no coeficiente de sub-relaxação é o alfa vamos diminuir esse alfa aqui vamos ver o que dá e é isso pessoal o algoritmo para essa solução para essas figuras aí exibidas estão no seguinte link certo? eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo agradeço a todos pela atenção muito obrigado essa aqui oficialmente de aerodinâmica computacional foi a última aula espero que vocês tenham tido proveito espero que tenham entendido este mundo aí de CFD não é tão simples mas uma vez que você entende isso aí se torna bastante atrativo correto? e só lembrando muitas vezes quando estamos utilizando aí um algoritmo comercial por exemplo é muito fácil fazer uma simulação no seguinte sentido a gente dá a malha ali escolhe alguns parâmetros e vai ser algum resultado porém para sabermos se esse resultado está coerente com a realidade porque a intenção pessoal é simular em coerência com a realidade se não está em coerência com a realidade não vale nada aquilo ali certo? mas para a simulação chegar a este grau de maturidade de interpretar fenômenos físicos reais o usuário ele tem que saber o que está fazendo e por isso é a importância de entendermos todos os métodos da maneira que nós fizemos aqui muito obrigado a todos pela atenção e bons estudos até mais provavelmente adicionaremos novas aulas extra-oficiais para apenas categorizar outros métodos como por exemplo o método dos passos fracionados para acoplamento de pressão e velocidade o acoplamento de pressão e velocidade com em regime transiente não permanente mas o básico já foi visto muito obrigado a todos até mais que o método dos passos e o método dos passos